Grito Marcial Saudações galera que curte o programa Grito Marcial É uma imensa honra a gente estar com o Ferraduro aqui Que é um mestre que todos vocês do mundo da Capoeira já ouviu falar Ou já viu alguma coisa sobre ele Ele está em Florianópolis para administrar um curso né mestre Então mestre a primeira pergunta é sobre a sua formação até o estágio que você está hoje Como é que foi de aluno na mestre, como você treinou, onde foi Eu treinei só com o mestre, treinei com o marrom que é o meu mestre Até hoje o mestre marrom do Rio de Janeiro E a gente começou, não era ainda na Capoeira Angola Quando eu comecei a treinar com ele nós estávamos no grupo Senzala E depois de pouco tempo ele se encantou pela Capoeira Angola E eu fui junto Gostei também dessa proposta, desse caminho Então já acabei desenvolvendo o meu caminho na Capoeira dentro da Capoeira Angola E aí por passar dos anos nós não tínhamos uma graduação fixa Não tinha título, não tinha nenhum tipo de classificação nessa época Eu comecei a dar aula sem nenhum tipo de título de professor Ou o que fosse Mas naturalmente as pessoas com o passar do tempo Passaram a me chamar de mestre em eventos Em rodas Em viagens Quando eu ia dar curso Eu me chamava mestre, mestre, mestre E aí o meu mestre Teve uma hora que ele fez uma formatura Então foi um caminho bem natural E quantos anos? Começou com que idade? Eu comecei com 15 e estou fazendo 40 Faz pouco tempo essa formatura? A formatura foi... Não lembro Acho que tem uns 5 anos Nessa primeira entrevista que o canal fez foi com Messa Coppia Que é o pioneiro aqui da ilha de Florianópolis E a pergunta que eu fiz para ele Eu quero que você também responda Que é sobre Como ele via a capoeira daqui a 100 anos Ele colocou para mim aqui Que há 100 anos ele acha que com essas modificações que está havendo Que será bem diferente da que tem hoje E muito diferente do que era 30 anos atrás Ele falou que a diferença vai ser absurda Pela quantia de coisas que tem acontecendo A tua visão da capoeira daqui a umas décadas Como você vê essas modificações? Essas transformações? Eu não sei dizer nem se daqui a 100 anos vai haver capoeira Porque essa capoeira se acabe Porque daqui a 100 anos não vai ter mais água no mundo Os recursos naturais vão estar esgotados Vão ter havido guerras gigantescas O mundo vai passar por um processo de apocalipse Pelo menos pelo atual estágio de desenvolvimento do ser humano Pelo percurso que o ser humano está optando neste momento tomar A gente vê que vamos ter grandes migrações e mudanças climáticas Que vão fazer a capoeira ser totalmente irrelevante Então é bem capaz que a capoeira se extingue em 100 anos Eu acho que daqui a... A gente pode falar de 10 anos, de 15, 20 anos Eu acho que daqui a 20, 30 anos também A capoeira vai estar bem diferente, normal Está bem diferente, mas é impossível prever o que vai acontecer Mestre, sobre os seus cursos que você ministra São quantos autores? Eu sei que você tem um de musicalidade, né? E o outro que você vai apresentar agora é sobre didática para aula para crianças, né? Tem mais alguns? Você pode falar como é que funciona os seus cursos? Um é esse de musicalidade, o Música Poeira Que é um curso voltado para professores de capoeira E alunos de capoeira em geral Pessoas que queiram desenvolver mais a parte musical Tanto no tocar, quanto no cantar Quanto na parte corporal A ligação do movimento com a música Então seria como se fosse uma pesquisa da dança da capoeira Uma pesquisa da música da capoeira Da cultura musical da capoeira O Brincadeira de Angola É esse que eu vou fazer aqui É sobre didática, metodologia de ensino para crianças E eu tenho o curso de capoeira em Angola Afetivamente falando A minha visão sobre a capoeira em Angola Como eu enxergo as coisas principais E principalmente com um acesso democrático Eu peço a capoeira em Angola De uma maneira que qualquer um consiga aprender Então quando eu vou a um evento De pessoas que não são da capoeira em Angola E vou dar uma aula de capoeira em Angola Eu quero que essas pessoas Se capacitem o máximo possível Para conseguir chegar em qualquer roda de capoeira em Angola E jogar E conseguir entender a linguagem E se inserir no contexto E fora isso tem o Movimento Novo Que é junto com o meu parceiro O Mestre Tapuã E nós fazemos uma introdução Aos princípios do Movimento Novo Já que você já tocou no assunto Do Movimento Novo A próxima pergunta seria sobre isso Tendo vários amigos aqui em Florianópolis No mundo inteiro A gente sabe que é encantado pelo projeto Foi um negócio que ajudou Eu vejo até apaziguar Várias situações de grupos Que não visitavam outros grupos Às vezes foram criados rodas Baseadas também no projeto E vamos falar aqui Uma pessoa daqui Queira participar de um movimento lá Como é que a pessoa faz para chegar até vocês? Como é que chega Eu quero participar de uma roda É aberta pelo que a gente vê Para vários grupos Como é que chegam vocês lá? O Movimento Novo acontece uma vez por ano E dependendo do local Esse ano Nós ainda não fizemos A pessoa só tem que ficar ligada no canal Aberamar.tv E por ali sempre sai uma divulgação De quantas vagas Serão abertas para pessoas Que estão vindo de fora Porque o Movimento Novo é necessariamente Pequeno Nós não acreditamos numa roda de capoeira Com 80, 100 cabeças 200 cabeças Isso não funciona Para uma roda de capoeira Tem que ter no máximo 30 20, 30 pessoas Jogando Para que todos possam jogar E se desfazer Então Tem um pouco de A pessoa está querendo Ficar junto Já veio gente do sul Lá já veio O Rio Lido Já veio o Latino Tem gente bastante Que vem de São Paulo Minas De vários lugares Do Brasil Mas é só falar Pô, quero chegar junto Com a fim de De colar junto A gente está aberto E para chegar O contato de vocês E no Facebook mesmo, né? No Facebook Ou no e-mail Ou diretamente pelo canal Não é que consegue achar O contato Saber Mestre Nessa época Agora a gente está contando Com Está ouvindo muito Falar sobre a profissão De capoeira A regulamentação disso, né? Tem muita gente contra E muita gente a favor, né? O senhor Qual a posição tua Sobre isso? E por que Se é contra, a favor? Eu acho que Você tem pontos A favor e contra Nas duas propostas O que a gente tem que Pesar na balança É o porquê Os motivos de um Os motivos de outro E as consequências Prováveis de um E as consequências Prováveis do outro Baseado no que já aconteceu Essa não é a primeira vez Que tenta se Regulamentar a profissão Da capoeira Essa é uma discussão antiga É uma discussão que Desde a época Do Mestre Bimbo Do Mestre Pastinha Já se falava sobre isso E até hoje Não se conseguiu Estabelecer uma regra única Porque me parece Que a capoeira Não foi feita Para ter uma regra única Nós temos uma diversidade Muito grande Nós temos pensamentos Muito diferentes Dentro da capoeira E a riqueza da capoeira Justamente Você ter Desde o cara Que é super profissional É super responsável Que tem um trabalho Estabelecido Organizado Até aquele outro Que é super bagunçado Até aquele outro Que é irresponsável Então Essa bagunça Que existe na capoeira Também faz parte Da riqueza dela E a seleção Que se faz No mercado Já regulamenta A profissão Então você vai ver Que os grupos Que tem professores Que estão bem estabelecidos É porque as pessoas Já são profissionais A profissionalização Já existe O problema É menos de regulamentação Eu peço Que o problema É menos de regulamentação Do que de profissionalização Se fala muito De profissionalização Mas poucos Querem investir Na sua própria Profissionalização Poucos querem investir Na sua profissão Realmente É Chegar e fazer Um estudo Mais amplo De qualquer área Que seja Relativa à capoeira Seja na área De dança De música De luta De história De didática Ou dentro mesmo Do seu próprio grupo Às vezes A gente tem uma cultura Na capoeira Que ela ainda é Muito amadora Tanto no sentido De que a pessoa Que gosta de capoeira Que quer começar A dar aula Então eu amo capoeira Eu começo a dar aula Quanto no sentido De que a pessoa Não se leva Muito a sério Mas as pessoas Que são mais profissionais Estão sempre melhores Você vai ver Os que estão na ponta Sempre são os melhores Os que estão Em evidência Fazendo bons trabalhos Isso já são pessoas Responsáveis Profissionais Estabelecidas Estudadas Dentro da sua área Dentro da área Da capoeira Não necessariamente Com o estudo formal E essa questão Da regulamentação Ela vai dar o poder Para alguém É uma tentativa De dar poder Para alguém De controlar E também De cercear Os demais Isso é um passo Que é perigoso No sentido de que você Tem uma acumulação De poderes Com uma pessoa Que não vai ser Vigiada por ninguém Digamos que Se nós tivermos Um conselho Fiscalizador Da capoeira Quem vai fiscalizar Esse conselho? Vai ter Poderes Irrestritos Para submeter Os capoeiristas Que não estiverem De acordo Com as suas propostas E a capoeira É tão ampla Que é Muito problemático É você Querer pegar Uma atividade Que foi feita Para a liberdade Para a libertação E controlá-la Com base Nas ideias Do que você Acha que é certo Mas que a capoeira Ela naturalmente Ela já Tem essa Organicidade De se autorregular Então Tentaram Por exemplo Fazer confederações E conselhos E federações E conseguiram Existe tudo isso Mas Você vai ver Que o modelo Que deu certo Na capoeira É o de grupos Exato Grupos pequenos 30, 40, 50 Mesmo quando o grupo É gigante Tem um grupo Que tem 5 mil Integrantes Mas você Dentro daquele grupo Você tem Subgrupos pequenos De 20 pessoas De 30 pessoas Pessoas que treinam Aquele é o verdadeiro Grupo da pessoa Não é o grupo maior É o grupo pequeno Dela Com os amigos dela Com os profissionais E isso já é Uma forma Que mostra Que a capoeira Ela se Regulamenta sozinha Ela se autorregula E quem quer Essa história De aposentadoria Já pode fazer isso Você vai lá Paga seu INSS Bonitinho Paga seus impostos Bonitinho Igual todo trabalhador E vai ter aposentadoria O que não dá É para um profissional De capoeira Achar que ele merece Aposentadoria Só porque ele é capoeirista Enquanto você tem Todos os outros Trabalhadores Do Brasil Que tem que pagar Seus impostos Para conseguir aposentadoria A pessoa lá Entra Tem lá Como autônomo Você paga Seu imposto Bonitinho Todo mundo quer No final Todo mundo quer Ter aposentadoria Todo mundo quer Ter todos os direitos Você pergunta Para o qual Você paga Seus impostos Você paga Com custos de renda A mensalidade Do seu aluno Você declara Por fisco Você declara Para o leão Cada mensalidade Que você recebe Cada camisa Que você vende Cada bilimbal Que você vende Cada custo Que você declara Para o leão Então Vamos lá Venhamos e convenhamos O que você está querendo Mamar na teta Está um Problema Que ele vai Já entra Na parte Ética E política Num país Corrompido Igual o nosso Aí você vai ficar Pupulcado Exatamente A gente pode ter Você pode também Estar vivendo A margem Do sistema Mas não Concordo Com esse sistema Eu quero estar aqui Vivendo Fazendo a minha parada Mas aí também Eu não vou querer Ficar pedindo Aposentadoria Se eu estou vivendo A margem Eu estou vivendo A margem Se eu estou vivendo O sistema Eu vou pedir Os direitos Do sistema Essa resposta Muito boa Mestre Para finalizar Queria pedir para o senhor Deixar uma reflexão Deixar uma mensagem Para quem já é Capoeirista Quem é capoeira Quem quer iniciar Sobre o que é ser mestre O que é estar vivenciando Hoje tem muita gente Que tem o título Mas a gente sabe Que não é mestre De verdade A gente vê a pessoa Com título Não sei qual o motivo Da pessoa querer Se auto-promover Como mestre Se a comunidade Mesmo não reconhece Que eu acho Que é o reconhecimento Correto Se puder deixar Uma reflexão Para a galera Que está querendo Começar a treinar Que vai iniciando O seu trabalho Com o professor Com o doutor Que quer deixar Para a gente Essa também É uma questão antiga Do quem é mestre O que é ser mestre A gente teria que ter Uma definição Do que é ser mestre E isso eu também Gostaria de saber Também estou querendo Descobrir o que é ser mestre Uma pergunta Que é ampla Para mim o que é certo É o que o mestre Ensina pelo exemplo O mestre é uma pessoa Que pelo comportamento dela Pela vida dela Pelas atitudes Pela responsabilidade Pela ética Pelo caráter Ele te ensina Simplesmente Por ser aquela pessoa Então Acho que o mais importante Do que a formatura E o título É a pessoa ter uma vida Que condiga Atitudes E comportamentos Com as palavras Ótimo Mestre Sem palavras Pela Obrigado 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 Acho que as pessoas Que vão assistir Isso aí Vão ter um entendimento Melhor Ver vocês Às vezes de outra maneira Não só Jogando Valeu gente E agradecer A Jack Suplemento Que cedeu espaço Para a gente Fazer a entrevista Até mais Grito Marcial